Você quer tirar a foto comigo? Claro. Então tira essa camisa aí. Tô brincando, senhor. Tô brincando, hein? Ô, deixa eu dar uma voltinha nessa moto sua. Ah, deixa eu dar uma foto aí. O que que eu te ensinei quando você vê uma vácuo um boi? Ah, tchau, tchau, tchau. Marar o carro aqui pra falar um trem pra você, rapaz. Você gosta de gravar vídeo pra internet? Gosto. Gosta muito mesmo? Então você vai prometer pra mim e pega minha mão. Que você não vai parar de gravar vídeo. Isso não vai ligar pra nada que os outros falam. Que muita gente vai criticar você. E quem te criticar, você vai falar assim, vai cagar no mato. Tá bom? Não acorda. Não acorda de tudo. E vai pra dormir, tadinho. Não acordei mais com 300 mil seguidores. Ah, tche, tche, tche. Tá bom? Tá bom? Tchau. Obrigado.